Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JGB Começando mais um vídeo de E-Football dos meus próprios jogadores Hoje mano, vamos jogar aqui E visões, tá? Vambora, tá? Isso Ó Pra quem tá curtindo esse vídeo aí, tá? Inscreva-se no canal Quem tá curtindo esse vídeo, tá? Quem quiser ajudar aí o canal Eu valeu demais Tem um valeu demais aí, tá? Isso é isso Podem fazer Nação Podem fazer nação, tá? Quem quiser ajudar o canal Tem um valeu demais Tem que gravar o moleque já é, pessoal? Só, tá? Complicado, pessoal Meu canal Ficando desmonetizado, né? Que coisa é essa Ai, que bonito esse cara na tela Tinha a moça, velho Tem que ter um cartãozinho Vou passar o cadãozinho breve. Vou passar o cadãozinho breve. Vai um carro. Eu entendo. Quando você começa a nos voar assim, não dá pra entender. É um desvoa assim que você fala, cara, não existe esse tipo de voo mano. Nossa, tá certo. Vai ficar mais tranquilo. Nossa, tá certo. Boçada maratona de cabeça, Cacenas pegou. 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 Chutaço de exaio, agora pegou uma travessão Eita, nem vi, tomei o gol Esqueci de marcar Esqueci de marcar Espera ai gente Vamos bater com o gol Balho, Roberto Balho Acabou já, 1 minuto e deu 3 Marinho de cavalo É um pouco mais De uma parte de baixo É uma espécie de atividade É uma espécie de atividade A gente vai botar um link. Eu não sei se o bote é apertado. Não, eu não vou botar um link. Eu não fiz o bote de botar. 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 Ele me abriu com outros típicos. Golaço, meu parceiro, golaço, mestre, golaço, meu parceiro, golaço, mestre. Eu nem mostrou, pant年前, aí passava, fui prostše, mostram o senso o dente, mostram o senso o dente, mostram, o senso o dente, mostram o senso o dente, Desse jeito, lá na frente, lá atrás, no segundo, lá na frente eu passo. O segundo, lá na frente eu passo, o segundo, lá atrás, eu vou lá no ataque dele, eu vou lá atrás, eu vou lá no ataque dele, eu segura, eu vou segurar o segundo, eu vou usar a bola, eu vou afirma. Ele sempre usa a bola, o boneco daí já está nos noventa, você sabe o que acontece nos noventa, como é que tem que pegar a bola, a gente abriga para a frente e não mudou. Não tem, beleza, sim. Sandoforma Transicação Não olhei, era não se liguei pra ela não é gaiola, eu segurei a bola por trás, eu fiquei com a Juliette só, não só com a santa, lá na frente, lá atrás. O dia ficou dando carrinho, aí foi o que eu queria, né? Eu reparo, eu seguraria o dia dando carrinho, dando certinho. Mas... Quando sai o desperto, ele puxa o roxo de casa com os dois, se encontra no negócio. Eu tenho que fazer o bom normal. Bom, já pegou o cacau, então. Pegou o cacau, o slime, olha lá, você pegou os dois, né? Pegou os três, olha lá. Não lista? O slime? Não. Esse cara deve ter zelado essa coisa. Galena, você viu o chefe? Eita, eu vou tomar esse gol. Cuidado! Segura. Não! Tira aí, moleque! Eita, moleque! Esse é o melhor start pra mim. Mais um pouquinho, cara. E esse é o meu palopólio. Eita, moleque! 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 Ah, tá impedido, mano. Pelo amor de Deus! Ah, moleque, a gente pega o Isaac, mano Ah, não fiz falta, mano, não dá pra ver, velho Por favor Broca-bajo, broca-bajo-íris Broca-bajo Broca-bajo Broca-bajo-íris Broca-bajo-íris